Olá pessoal do YouTube, meu nome é Jelson Alves Hoje eu vou estar ensinando a vocês como baixar, como instalar e como configurar o nosso Tynope O Tynope em português, onde é muito legal, porque esse programa, na minha opinião, em termos de personalização, em termos de otimização para o Windows XP e Windows 7, ele é muito legal Ele deixa o seu PC mais rápido, com desempenho melhor, além de otimizado e de personalizado Vou estar deixando aí um link na descrição do vídeo, onde vocês vão poder estar baixando o programa em português e com um serial de ativação, porque ele é um programa pago Vocês vão pegar aí o link que está aí na descrição do vídeo, e vocês vão estar vindo aqui no seu navegador, onde vocês vão estar baixando aqui no Mega Upload Esse link é meu mesmo, eu tenho uma conta aqui no Mega Upload, onde eu vou estar deixando o programa para vocês, aí à sua disposição E o mais bacana de tudo, sem vírus, vocês podem baixar o programa tranquilo, antes de abrir, se vocês quiserem, vocês podem passar no antivírus Vocês vão ver que não vai ter nenhum tipo de problema, né? O tempo passou aqui, vocês vão baixar o programa Eu não vou baixar o programa, pessoal, porque eu já tenho ele aqui, né? Eu já tenho ele aqui no meu computador Eu já tenho aqui no meu PC, né? Então, vocês vão baixar aí o programa E se vocês quiserem, como eu disse, vocês podem passar aí no antivírus de vocês Que nem eu estou fazendo aqui, né? Vocês vão ver que não tem nenhum tipo de vírus Eu uso o Casper Sky, que é um dos melhores antivírus que tem aí, né? Então não deixa passar nada Depois vocês vão extrair o programa Se vocês não tiverem nenhum programa aí para extrair, para descompactar Vocês vão lá no baixo aqui Aí vocês vão Está baixando esse programa aqui, ó O WinRAR O WinRAR Ele é muito fácil de achar, ele é gratuito No baixo aqui vocês encontram ele, ok? Vocês vão extrair o programa Normalmente Ele é muito tranquilo É um programa leve Vai estar pedindo uma senha aqui Eu vou deixar essa senha aí também Não vou ter esquecido do vídeo A senha que eu coloco aí para segurança, né? Vocês vão abrir aqui a pastinha Onde vocês vão estar encontrando O programa em português E o serial Para ativação O serial que eu disse Oficial Esse serial É um serial oficial Ele Vocês vão perceber que Vocês vão ativar o programa E depois de 3, 4 dias Ele vai estar pedindo para ativar de novo Que normalmente acontece com alguns seriais Que você encontra aí no YouTube Na própria internet Esse é um serial oficial Vocês vão estar vindo aqui, ó E vocês vão executar o programa Eu gosto de executar como iniciador Porque eu tenho um Windows 7 aqui, né? Ok Eu gosto de fazer a instalação personalizada Eu vou explicar para vocês por que Vocês podem instalar normal Se vocês quiserem Mas eu gosto de fazer a personalizada Vocês vão aceitar aqui o termo, né? Aqui, vocês podem instalar Pela personalizada No disco que vocês optarem, né? Aqui eu uso o meu computador aqui Particionado Então eu gosto de escolher A partição aí da minha opção Instalar aqui na outra partição Aqui, está pedindo Para vocês deixarem todos os usuários Desse computador usados Somente para você Como sou eu que uso o PC Eu vou deixar somente para mim Avançar Aqui vocês deixam como está E instalar Aí vai começar a instalação Ele é um programa Que não é um programa pesado, pessoal É um programa até que leve Pelo aquilo que ele faz Só que ele de Extrema necessidade para o seu PC Quem conhece este programa Quando formata o seu computador Quando compra o computador novo Não deixa de colocar aí De jeito nenhum Porque ele é muito bom Ele é muito bom mesmo Concluindo a instalação Está concluindo Está atualizando o registro agora Só esperar concluir Ok Concluiu aqui Vocês podem Deixar aqui Marcado Clic em concluir Então Eu vou fazer Colabore Ouvir Ouvir Tchau, tchau.